Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto do julgamento de Lula no cenário político nacional. Quem faz a análise é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de teoria política da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Professor, obrigada por estar conosco no dia de hoje, um dia de muita tensão, de muita expectativa, com o julgamento do ex-presidente Lula em segunda instância, que resultou numa condenação por unanimidade. Dá para avaliar já o quanto essa condenação de Lula é decisiva para a eleição desse ano? Olha, eu não sei se dá para concluir alguma coisa em termos do quanto ela será decisiva, mas que ela vai ter um impacto na eleição, sem sombras de dúvida. Porque mesmo que a candidatura de Lula seja mantida, que ele mantenha a candidatura, leve a candidatura até perto das eleições, mediante o uso de recursos, etc., o desgaste que ele sofre por conta da condenação não pode ser desprezado. É um desgaste grande de uma figura que ocupou o centro da vida brasileira durante muitos anos, e, portanto, tem um desgaste por saturação, vamos dizer assim, e que terá que ser processado. Uma das questões mais interessantes que tem hoje para serem examinadas é se haverá ou não um plano B para candidato do PT. Ou seja, o Lula transferirá a sua candidatura, a candidatura dele, para um outro candidato. Haverá uma agregação diferente das candidaturas de esquerda, como a do PCdoB, o Ciro Gomes, e assim por diante. Então, esse ainda é um ponto não definido com muita clareza. Até porque o Lula tem se caracterizado, ao longo desses últimos meses, por uma obstinação muito grande na manutenção da candidatura. Então, nós vamos ter que ver... O que nós não sabemos, né? Se a partir de hoje essa obstinação continuará a ser tão forte. Claro, é justamente isso que eu estou falando. Nós vamos ter que ver como é que ele vai processar essa condenação. Agora, a gente pode falar em beneficiário da condenação de Lula. Bolsonaro seria um grande beneficiário do que aconteceu hoje com o Lula? Um candidato Lula? Eu acho que Bolsonaro não, porque Bolsonaro não me parece, claro que também isso é algo que precisará ser investigado, um candidato com densidade na vida brasileira. Eu acredito que ele deverá desidratar, como se costuma dizer hoje, no correr da campanha. Porque ele não tem uma boa imagem política, ele não tem um currículo particularmente emblemático na área. Polin não foi um grande parlamentar e não é muito bom de discussão. Ele é aquele político de pavio curto que explode com muita facilidade. E isso não é um elemento que deva favorecê-lo na disputa. Então, eu não acredito que o beneficiário possa vir a ser uma figura como o Bolsonaro. Agora, professor, nas várias lideranças petistas que eu entrevistei aqui, insistiam que existia uma guerra jurídica contra o Lula de cunho político muito marcante. O que foi, que no seu entender, que o Tribunal de Porto Alegre exibiu, não só para o Brasil, mas para um acompanhamento internacional que houve também, exibiu desembargadores com independência e isenção jurídica, ou comprovou que existia, sim, um comprometimento político ideológico na decisão que tomaram? Eu acho que a ideia de que os tribunais brasileiros estavam politicamente, ideologicamente comprometidos com a condenação de Lula, é uma ideia que serviu para o PT e para o próprio Lula fazerem um pouco da sua agitação, como forma de blindar o ex-presidente ao longo desse processo. Ela não faz muito sentido e nem deveria ter feito parte dessa estratégia, porque no limite, essa estratégia de atribuir à justiça uma postura política ideológica, acaba se tornando uma postura anti-institucional, contrária à justiça. E o efeito que ela tem é duplo. Por um lado, ela diminui a relevância da justiça na vida brasileira, o que é um problema para a democracia, porque a democracia precisa de uma justiça que seja ativa, altiva e ativa. E, por outro lado, acabou por desencadear nos tribunais uma reação meio corporativa. Quer dizer, os juízes, os desembargadores hoje, não quiseram correr nenhum risco de serem acusados, aliás, todas as intervenções deles ao longo do julgamento de hoje foram, repisaram esse ponto, que eles eram independentes, autônomos, que ali não era uma questão política, era uma questão criminal, justamente porque as acusações que foram feitas a eles acabaram por desencadear essa reação defensiva do próprio tribunal, dos próprios tribunais. Bom, mas então, nós tivemos, o senhor falou da democracia. Hoje, esse julgamento exibiu que a democracia no Brasil é sólida, com instituições funcionando e justiça independente, ou mostrou aquilo que é apregoado e repetido pelo PT, pelos petistas e aliados e apoiadores de Lula, que a elite brasileira é insaciável e intolerante com o líder popular no poder? Olha, Mara Lívia, eu acho que a gente tem que fazer um certo desconto e separar um pouco o que é agitação e o que é pensamento. Eu não acredito que o PT pense efetivamente isso. Agora, isso foi elaborado pelos marqueteiros do PT como uma estratégia de agitação, de propaganda e de defesa do Lula. Eu acho que hoje, se nós olharmos o efeito desse julgamento, dessa condenação, eu acho que o momento é muito mais de reflexão na vida do país do que de comemoração. Eu não me sinto confortável, não estou dizendo que alguém esteja, mas as ruas estão com muitas pessoas comemorando. Eu acho que o momento hoje é de reflexão. Quer dizer, de certa maneira, essa operação toda acabou por criar, por vias indiretas, uma oportunidade para o Brasil. Uma oportunidade de fortalecimento justamente das instituições democráticas. E uma oportunidade para escapar de um certo tipo de saturação que estava sobrecarregando a própria disputa política no Brasil há muito tempo. Quer dizer, não é correto, não é adequado que um país viva tendo um único personagem no centro do processo. Nós precisamos de pluralidade, nós precisamos escapar desse condicionamento que o nome do Lula acabou por criar na vida brasileira ao longo dos últimos anos. Agora, interessante, o senhor falou da única pessoa no centro. O PT nasceu, cresceu e se afirmou sob a tutela de Lula. Acontecendo o que aconteceu com Lula hoje, nessa condenação, que o remete a uma fragilização progressiva. O senhor nos descreveu isso tudo com muita clareza. O PT tem maturidade e força para continuar sozinho sem Lula? Eu espero que tenha. Quer dizer, os partidos políticos que são fortes costumam ser maiores do que os seus líderes. O Lula não é eterno. Mesmo que ele não tivesse sido condenado, um dia ele vai deixar de circular no mundo dos vivos, digamos assim. Ele vai morrer. Os partidos têm que sobreviver às suas lideranças e dar condições a que elas próprias sejam capazes de rever os erros cometidos. Quer dizer, é uma loucura admitir que Lula não cometeu erro. Esse próprio Lula final, dessa estratégia de confronto da justiça, é um grande erro. E o PT vai ter que cumprir a sua função partidária de estabelecer uma relação com a sua maior liderança, que seja uma relação elevada e proativa, como se fala. E eu agradeço muito a clareza com que o senhor expõe as ideias e que ajuda também a enxergarmos a situação em que está envolvido o Brasil com mais clareza. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.